Oi gente, hoje eu tô num vlog aqui, porque eu tô passeando, aliás eu tô numa amiga, a Norma Vilar, uma artista plástica famosíssima, não é não? Olha que bacana, né? E eu recebendo a chefe Léo, famosíssima. Eu tô num lugar aqui que é o seu espaço, ela é artista plástica, fala um pouquinho do que você faz, Norma. Então, eu sou a Norma Vilar, trabalho com arte há 35 anos, e eu há 35 anos, artístico, então tem tudo a ver, né? Tudo a ver, e a gente tá trocando figurinha aqui, ela tá me ensinando algumas coisas, e eu vou ensiná-la a desenvolver um prato em cerâmica. Olha, olha que legal. Esse prato você que fez, eu que fiz, em cerâmica, e depois ela já tá fazendo exclusivamente pra colocar um doce aqui, um bolo bem gostoso, né Norma? Hum, que delícia, hein? Que gostoso. E ela vai me ensinar a fazer, né? E eu não tô muito perdida aqui, porque tem quase tudo a ver com pasta americana aqui. Pra começar, isso aqui é o quê? É argila, é o barro, gente. Isso aqui pra mim é uma pasta americana, tá bom? Então vamos lá, pasta americana não é pasta, é argila. E tem umas outras coisas muito parecidas que a gente utiliza, réguinha, isso aqui é régua. Régua, a gente chama de régua as guias, ela fala assim, a réguinha que a gente usa na pasta americana. Ó, tem uma coisa que a gente usa lá também, só que isso aqui... Olha isso, gente, isso daqui a gente chama de bilha ou rolo de macarrão, mas pra abrir pasta americana, então eu tô em casa. Sim, esse rolo a gente usa pra abrir argila também, pra aprender as técnicas de placa que você vai usar. Eu vou me divertir um pouquinho hoje aqui, você vai me ensinar. Claro. E eu vou, você fala os ingredientes que vão, né? Falo sim, e olha que lindo, duas formas de expressão artística, né? Artes plásticas oferecendo o suporte de expressão, né? E a sua arte em gastronomia, fazendo um doce super gostoso, ensinando vocês usando este prato original. Lindo, gente. E quem não conhece a Norma, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um canal, que você tem um canal, né, Norma? Norma, vem lá, né? Mas eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da Norma também, tá tudo aqui embaixo, tá bom? Então, entra lá e ela tem... Ah, depois a gente vai fazer um tour mostrando também tudo que você faz. Combinado. Combinado? Vocês vão gostar. Ok, então, câmera, câmera, vem cá. Nós vamos fatiar a argila, Léo. Gente, isso aqui é argila, e essa daqui é a reguinha. E vocês podem usar a mesa de madeira, aqui eu tenho uma madeirinha revestida com tecido mesmo. E agora ela vai cortar no tamanho certo. Olha que legal isso aqui, gente, ó. Aí este cortador, Léo, pode ser assim, sabe? Um araminho, um fio de nylon, aí desliza sobre a régua ali, sabe? Olha que facilidade. Essa aqui é a quantidade de um prato? Nós vamos fazer um pouquinho maior. Ah, então tá, aí, Sérgio, vocês vão emendar a placa. Aí agora, você vai fazer a emendinha. Ah, entendi. Então, você sobrepõe um pouquinho, uma sobre a outra, assim, ó, bem pouquinho, vai batendo. Ok, gente, eu tô aprendendo, hein, tá? E aí, costura. Sim. Aqui. Vamos virar do outro lado. E também a mesma coisa. E costurar também. É, então você pode emendar aqui. É mais fácil que pasta, tá? Pra costurar é muito mais fácil. Pode emendar. Então, vamos lá. Isso. Aqui, bate aqui. Sim. Muito bem. Isso, viu que gostosa? Ah, é muito mais macia, gente. Geladinha, muito mais macia. Pode virar. Vira tudo. Isso, e costura do outro lado. E costura aqui, ó. Isso. Que gostoso, gente. Delícia, né? Muito bom. Isso aqui, é tipo assim, pode ser uma faquinha de cozinha mesmo, né? Aqui é uma ferramenta com uma ponta de agulha. Sim. Ele serve pra cortar. Uma faquinha de cozinha também. Vamos já emendar um pedacinho aqui e outro aqui. Pronto. Gente, eu tô me sentindo... Tô virando uma artista agora, um artista plástico agora, né? Porque de bolos, né? A gente já sabe um pouquinho. E agora... Gente, pode virar. Ok. Tá indo muito bem, viu, né? Aqui. Ah, mas olha assim, ó. É muito gostoso, sabe? É sair um pouquinho assim, né? Do que a gente faz lá. Aprender novas técnicas. Eu acho muito bom. Muito gostoso. Muito bom mesmo isso aí. Então, vamos receber. Muito, muito bom. Ok, aqui? Ok. Parabéns. Agora a gente volta com a régua guia e o rolo pra abrir a massa. Como se fosse abrir. Assim? Agora a gente pode até descer. Ah, vai descer. Isso, ok. Então, a massa vai crescer no sentido que você passa o rolo. Passar dos dois lados. Isso. E ela não gruda aí? Ela vai começar a grudar um pouquinho e a gente vai colocar um tecido por baixo. Aqui eu posso ir só no único sentido? Pode. Você pode ir virando a massa. Gente, vai conseguir. Ela é pesada esse rolo, hein? Nossa. Pera aí. O seu rolo é pesado assim? Não tanto, não. É. Vocês conhecerem o seu. Agora aqui, ó. Aqui vai sempre pra frente. Você tem que colocar um pouquinho de forcinha. Isso. Agora vamos virar ao contrário. Isso. Pra ele crescer no outro sentido. Quando ela rasga um pouquinho, não tem problema. É só a gente costurar novamente assim, ó. Gente, eu vou fazer um prato pra colocar o meu doce, o meu bolo. Então, ó, vocês... Espera aí que eu vou começar do princípio. Primeiro fazer o prato, depois eu faço o doce, né? Aí. Agora eu tenho que virar, né? Vamos agora colocar já um tecido, porque aí já o tecido por baixo vai ajudar a deslizar melhor. Nossa, olha isso, gente. Aí a gente coloca aqui. Se começar a grudar, sabe o que que eu passo? Algo que você conhece. O que? Amido de milho. Amido. Pega ali pra mim um potinho de amido. Aqui eu já posso abrir? Pode. Vamos passar um pouquinho de amido? Amido de milho. Então, ó, tem tudo a ver com pasta americana. Amido de milho. O amido de milho, quando a cerâmica vai pro forno, argila, né? Pra ela se tornar cerâmica, ela desaparece. Ok. Então, aqui a gente pode continuar abrindo. Pode continuar abrindo. Então, vamos usar como forma um prato, né? Mas não chegou ainda. Já tá quase dando o tamanho, mas vamos ver qual é a espessura. Quando o rolo tocar na régua, vê se já está tocando, Léo. É, não, não tá. Não, né? Não, tá quase, ó. Isso. Eu acho que tá quase. Pode utilizar até... Então, vamos lá. Eu acho que agora já tá, ó. Agora já sim, né? Tá vendo? Porque não tá tocando nela mais. Isso. Excelente. Parabéns. Olha, a mão já tá sujinha de barro. E você viu que delícia? Ah, é gostoso, gente. Então, ó, já abrimos aqui a argila. Agora a gente vai recortar. Isso. A gente vai recortar. E depois dá a forma. Dá a forma. A gente pode também trabalhar com baixo relevo, Léo. Utilizando essas folhinhas aqui, que são folhinhas de morango. Ó, ela usa folha de carimbo. Olha que legal, Léo. Ela carimba com folha de verdade. Tem uma coisa legal que eu vi aqui também, que são os moldes de silicone também, que a gente também utiliza. Então, tem tudo a ver. Tudo. Né? Tudo a ver. Então, vamos lá? Vamos recortar agora? Vamos recortar. O que é isso aqui, Norma? É um... Bastidor. Bastidor. Você poderia usar daqueles que você usa pra fazer bolacha. Ou fazer um molde de papelão, né? Sim, vamos lá. Então, você coloca ele ali, ó. Pode marcar, né? Dá uma cortadinha, se quiser. E vem com o incisor, cortando, passando perpendicular à sua base. Porque se você passa inclinado, ele corta tudo, né? Tem que tá bem retinho. Pode recortar. Ah, eu? Opa! Então, vamos lá. Bem retinho assim? Bem retinho. Gente, ó. Parece que eu tô fazendo bolo, tá? Aqui, isso aqui pra mim é uma pasta americana. É. A primeira vez que a Léo esteve na galerinha, ela falou assim, nossa, eu amei o que você desenvolve. Pintura, adoro pintura. Eu tô bem rente, né? Tá certinho? Tá perfeito. Bem certinho? Perfeito. Aí, deu certo? Certinho. Ok. É a sua cara, Léo. É a minha cara, gente. Tô amando. Aí, aqui, você pode remover essas sobras, você pode aproveitar depois pra outra peça, sabe? Olha, olha. Nós vamos até guardar ela pra fazer as folhinhas. Perfeito. Perfeito. Aqui já foi. Também, a gente também, como pasta americana também, dá pra reaproveitar tudo, viu? É. É, dá. Mesma coisa. Legal. Mesma coisa. E agora, olha, tem uma bacia com uma esponja ali? Sim. A água, isso. É só daqui? Aí, até eu guardei aqui a folhinha pra mostrar pra vocês, do pezinho de um morango que a gente vai utilizar. E vai usar água? Então, nós vamos pegar uma esponja umedecida só pra tirar, sabe, essas rebarbinhas aqui, ó? Um pouquinho, ó. E limpa tudo. Só pra limpar. Isso. Gente, olha que perfeição. Limpa tudo. Tira as rebarbinhas. Você gosta aqui, Léo? Pode ser assim? Pode, pode ser assim. Ótimo. Olha, que lindo, gente. Eu que tô montando. Eu não. Não. A gente que manda aqui agora, né? Aí, eu assim que você gosta? Gosta, sim? Gosta. Então, a gente vai usar a régua guia novamente, o rolo e passar delicadamente. Deixa eu só tirar essa só. Assim, ó? A régua assim? Isso. Ok. E passa o rolo? Passa o rolo. Então, vamos lá. Posso passar? Pode passar. É, meu pai. Isso. Isso aí, delicadamente. A massa vai crescer um pouquinho, não tem problema. Sim. Depois a gente corta novamente, tá? Ok. Aí, passa o rolo devagar, a estampa. É como se fosse uma estampa. Exatamente. Gente, olha só que maravilha. Como se fosse uma estampa, estampando, ó. Deu certo? Pode passar. Certíssimo. Pode passar mais vezes. Isso aqui. E pode voltar pra cá. Ok. A massa cresce um pouquinho, né? Ela tá meio que... A gente corta novamente, até legal pra ajustar a espessura da massa. É muito bom. Tô gostando, Norma. Você tá indo super bem. Tô indo bem, ó lá. Pronto aqui? Tá lindo, perfeito. Prontinho? É isso aí. Agora vamos recortar novamente com o bastidor. Com o bastidor. Isso aí. Já coloca ali. Um pouquinho assim. Aí você passa aqui por dentro, só pra tirar. Esse... Tem... Aqui tá mais, ó. Aqui eu posso ajustar. Pode ajustar. Isso. É porque a impressão que dá... Que aqui tá um pouquinho mais fora. É mesmo assim? Ótimo aí, né? Tá bom? Tá. Aí só limpa. Eu seguro e você pode passar ali. E acho que talvez aqui, ó. Tá. Então vamos lá. Bem retinho, né? Isso, é. Então agora estou acertando, gente. Olha só. Ah, ela tem uma didática, né? Ah, meu Deus. Esse negócio aqui tá bom demais. Eu tenho uma artista plástica. Do meu lado, se eu fizer errado, eu tô perdida. Não tem como errar. É gostoso demais, Norma, fazer isso aqui, viu? Olha isso, gente. Pronto? Deu certinho? E é muito terapêutico, sabe? Alivia muito o estresse. Olha como saiu. Olha. Aí, ó. Perfeito. Aqui ainda ficou um pouquinho. Pode passar aqui? Pode. E eu não enxergo. Eu te ajudo. Tô de óculos. Toma. Ah, aí. Põe aí. Pronto. Agora, dessa parte, estamos livres. Perfeito. Certinho. Agora a gente vai pra próxima parte. Com a buchinha. A buchinha, você quer bucha? Isso, uma esponjinha. Uma esponjinha úmida pra tirar a rebarbinha, é isso? Pode ser a parte macia da esponja que você tem na cozinha. Olha como sai. É limpinho. Tira a rebarbinha. Não, eu tô amando. Eu adoro isso aqui, olha. Pronto. Aqui? Deu certo? Certíssimo. Léo, agora você vai transportar para o rodinho. Tem um paninho aqui, né? Que você colocou. Isso. Sabe que é importante esse paninho, por quê? É. Acontece uma retração da argila. Ela vai encolher. Ela encolhe até... Essa argila encolhe uns 10%. Entendi. Então, tem que ter um paninho pra ela deslizar. Mas o paninho vai ficar aqui? Vai ficar até assim, tá? Isso. Então, vamos verificar se ela ficou certinho aqui, ó. Certinho aqui, ó. Tá vendo aqui no pratinho. Ok. Aí, como a esponja umedecida em água mesmo, você vem chamando o formato do prato. Ah, entendi. Delicadamente, sabe? Que legal, gente. Vai ajudando a empurrar, assim, um pouquinho, ó. Entendi. Até você conseguir o formato do prato. Entendi. Então, ela vai meio que esticando agora. Isso. É. Ela vai acomodando, ganhando. Acomodando. Ganhando o fundo. E o paninho por baixo. O paninho por baixo. Nossa. Tá vendo? Dá uma erguidinha e vai, ó. Por exemplo, fazer desse lado aqui. E aí, você vai fazendo todinho. Depois, a gente volta e acerta as bordas novamente. Ok. Então, podemos até colocar uma musiquinha? Podemos. Ok. Agora, Léo, você vai remover delicadamente as folhinhas. Você pode vir aqui, ó. Aí já tem o molde, já tá moldado. Aí você já tem um baixo relevo. Olha que lindo. Ai, gente, olha que maravilhoso, né? Que coisa linda. É mágico, né? Posso puxar? Pode. Vou puxar as outras três. Olha. É mágico. Olha aqui que coisa mais linda. Isso aqui vai ficar, gente. Isso aqui, olha. Léo, pra gente trabalhar agora o alto relevo, um detalhe da folhinha, deve ser muito familiar pra você. Muito, né? Esse aqui eu faço pra pasta americana, a mesma coisa, ó. Esse aqui a gente fala aqui, a fêmea e o macho. Olha, eu tô aprendendo pra o tempo todo. Então, aqui você vai colocar amido pra não grudar? Isso, eu faço um pouquinho do amido de mire. Sim. Exagerei um pouco, deixa eu tirar. E aquela sobra daquela argila, com o outro rolinho, eu só vou deixar ela um pouquinho mais fina. Tá. Aqui. Poderia ser aquele rolo maior também, não tem problema. Aí eu coloco assim, é a forma que eu faço, tá? Às vezes você pode usar um outro caminho melhor do que o meu. E aí eu vou apertando aqui. Sim. Então agora eu coloco essa aqui, a fêmea. Esse é o macho. Esse é o macho, aí eu coloco o macho. Isso. Olha a magia. Aí agora com o insinor. Ah, você recorta, recorta ali. Eu recorto aqui. Sim. Sabe essas sobrinhas que a gente pega aqui, ó? Sim. Eu normalmente eu coloco num potinho, coloco um pouquinho de água e faço uma colinha, que se chama barbotina. Ah, olha gente, que linda. Ai, que linda. Então aquela sobrinha, eu bato, ó. Ficou a barbotina. Essa aqui é uma colinha, né? Uma colinha pra colar as flores. Isso mesmo. Feita da própria sobra, né? Que pra nós seria um CMC, tá? Você vai escolher aonde você deseja colar. Tá. Então, por exemplo, se você desejar aqui, ó. Eu gostei daí, sabe por que que já tem uma parte? Isso, acho que tá bonita, né? Ela pode sair pra fora ou não. Aí você pode articular o movimento. Tá mais bonita. Aí é criatividade. Acho que assim tá lindo, né? Tá lindo, isso. Aí pra colar é assim. Você pode até usar essa ferramenta aqui pra riscar. Sim. Ou o próprio incisor, tá? Tá. Aí você vai fazer assim, ó. A gente risca. Ah, tem que riscar. Risca isso pra ter uma boa fixação. Entendi. Risca aqui. Aqui também um pouquinho. Passa a colinha. Passa a colinha. Isso. Eu vou fazer em uma e você faz a outra. Ok. E colocou ali, tá? Se de repente você deseja assim, a gente estampou duas vezes, porque às vezes quer criar um movimento dobrado e tal. Mas eu fico um pouco preocupada quando você vai colocar alimento, né? Pra não deixar tão muito, né? Tá. Aí, isso. Prontinho. E aí, isso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ela vai demorar de 3 a 4 dias no nosso clima, na nossa região. Pode ser que na sua região demore mais um pouco. Temperatura naturalzinha na sombra. Aí ela vai pro forno a mil graus e aí quando ela sai do forno ela chega assim, ó. Vira um biscoito. Biscoito, é a gente o nome inteiro. Aprendi. Ela vira um biscoito. Aí vai pintar, né Norma? Vai pintar. Vai pintar. Esmaltar com esmalte transparente. Vai pro forno de novo. Vai pro forno novamente e fica assim. Essa peça linda aqui que vocês vão ver quando eu montar um doce bem gostoso, né? Um bolo bonito. E vou colocar aqui e vou lembrar vocês. Legal. Tá bom? Isso mesmo. E aí a Léo vai voltar outras vezes, Léo. Pra fazer mais. Ela vai ficar especialista também. Norma, obrigada por você ter ensinado eu aqui. Eu que agradeço. Um beijo. E gente, eu espero que vocês tenham curtido porque este prato aqui eu vou levar depois de prontinho, né Norma? Sim. Vou fazer uma coisa bem gostosa assim e colocar aqui, tá bom? Combinado. E eu vou mostrar pra vocês, mas vou dar um tour aqui mostrando as coisas lindas que ela faz. Certo? Gente, ó, o link aqui da Norma é na descrição do vídeo. Vai lá, curte, segue ela também. E ela tem cursos, cursos online, né? Ah, é a novidade, né? Tá novidade. Cursos online do que que é seu curso? É arte em cerâmica. Arte em cerâmica, gente. É um curso completo. Eu ensino quatro módulos disso. E arte em cerâmica pra iniciantes, estágio médio e avançado. Beleza, então tá aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Certo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.